A história de Hipólito, a tragédia grega, mostra a luta do jovem para se manter virgem, depois de ser assediado por várias vezes por Afrodite, a deusa do amor. Ai, Hipólito, nossa conversa não é você que é desejada por besteiros. É íntima, só nós dois. Embora eu saiba que já falavam de mim quando cheguei. E Afrodite tenta seduzi-lo, tenta dissuadir-lo de secarstos e ele continua firme no seu propósito. Nisso ela traça os mais incríveis planos para poder tirar a vida do jovem, até mesmo jogá-lo contra o próprio pai. Para a diretora foi um desafio fazer a adaptação do espetáculo. Foi complicado, porque trazer uma tragédia grega para um público que gosta muito, que é muito acostumado com comédia, foi um processo doído. Eu tive que transformar, trazer toda a carga dramática para muitos dos meus atores, para que eles podessem se imbuir de tanta tristeza ao ponto de estar chorando em cena. Ao ponto de emocionar, porque fazer rir é mais fácil do que fazer chorar. Vinte pessoas, entre atrizes e atores, se revezam no palco do Sesc, em um espetáculo de mais de duas horas de duração. João Victor interpreta o personagem de Hipólito. Deixe-me deusa. Sou cérebro da deusa da lua. Prometi manter-me vigi. Irei cumprir minha promessa. Ah, é ótimo, né? Eu estou no teatro desde seis anos de idade. E assim, para mim sempre, desde o começo, foi uma grande oportunidade que eu tive. A atriz Milena Arraix também mostra o seu desempenho no papel de Afrodite, a deusa do amor. Fazer Afrodite, para mim, é maravilhoso, porque ela é uma personagem, assim, inexplicável. É maravilhoso de fazer, é muito gostoso. É maravilhoso.